Atenção! Quarto, Lady Varanda em quinto, o Rei do Tango. Em último, vai correndo o Custe, o que custar? Abordam pela primeira vez a reta final do Jockey Club do Rio Grande do Sul com Pana Mariov comandando as ações. Dois corpos de vantagem para Save the Tiger. Quatro corpos de vantagem para Vendelo Sur. Três corpos para Lady Varanda. Um corpo para o Rei do Tango, meio corpo para Custe, o que custar? Assim eles vão passar agora pela primeira vez em frente ao pavilhão social do Jockey Club do Rio Grande do Sul. E Pana Mariov com o número três na manta. Vendelo Sur mantém um corpo escasso de vantagem para o número cinco de Save the Tiger. Há vários corpos em terceiro, vai correndo o número sete de Vendelo Sur. Depois, na quarta posição, Lady Varanda em quinto, por dentro do Rei do Tango. Há uma cabeça e último, Custe, o que custar? Vão contornando a curva do Padoque. Pana Mariov mantém sempre um corpo de vantagem para Save the Tiger, que vai apertando o cerco por fora. Há uns dez corpos aproximadamente na terceira posição. Vai correndo Vendelo Sur, depois Lady Varanda, Rei do Tango, até o dois de Custe, o que custar? Placa dos últimos mil e duzentos metros, Pana Mariov, um corpo escasso para Save the Tiger. Muito longe em terceiro, Vendelo Sur. Longe também em quarto, Lady Varanda. Há um corpo dela em quinto, o Rei do Tango. Há um corpo em último, Custe, o que custar? Placa dos mil finais, Pana Mariov, um corpo escasso para Save the Tiger. Muito longe em terceiro, Vendelo Sur. Lady Varanda ainda é a quarta, Rei do Tango, ao quinto, em último, Custe, o que custar? Vão enverandando pela curva da reta oposta e o Save the Tiger aperta o cerco, vai botando do lado e vai tirando vantagem. Tirou um pescoço de vantagem para Pana Mariov, correndo em segundo, que tenta voltar por dentro. Vendelo Sur, o terceiro, Lady Varanda, é a quarta, em quinto. Vai correndo já o Custe, o que custar? Quinhentos e cinquenta metros para o vencedor. Agarrados, brigando pela ponta, Save the Tiger e Pana Mariov. Até aqui um mano a mano por dentro, Pana Mariov, por fora Save the Tiger. Os dois brigam, é o Grande Prêmio Estado do Rio Grande do Sul. O Cristiano Machado deu uma procuradinha para dentro e o Save the Tiger até a ponta. Já tirou um e dois corpos de vantagem. Apanha em segundo, Pana Mariov, tenta engrenar da retaguarda o Vendelo Sur. Duzentos para o espelho e Save the Tiger com o número cinco na manta. Saiu tirando vários e vários corpos de vantagem para Pana Mariov em segundo, Vendelo Sur e terceiro na ponta. Save the Tiger, o campeão do Grande Prêmio Estado do Rio Grande do Sul. cruzam a faixa final, segunda posição para a Mariov, depois Vendelo Sur. Vai passar agora o Rei do Tango. Custiu o que custar, até Leide Varanda. Voltando ao status de melhor fundista do Cristal, Save the Tiger, José Vecco Filho, Luiz Carlos Ávila, Cristiano Machado. Save the Tiger. Campeão do Grande Prêmio Estado do Rio Grande do Sul, Listed Race 2015. Segunda posição para o Pana Mariov, número três, que pontuou a carreira enquanto pôde. Terceiro posto, mais próximo, Vendelo Sur. Em quarto, Rei do Tango, número quatro, quinta posição.